Uma coisa que prejudica muitas pessoas que eu vendo, que eu vejo sempre, o que é? É a renda presumida. Você sabe o que é isso? As empresas hoje em dia, elas conseguem usar uma inteligência que elas conseguem prever mais ou menos quanto é que a sua renda, tá certo? Então eu vejo gente aí com o que tem até um bom dinheiro, mas tem a renda presumida muito baixa, tá? Então o que acontece? Às vezes o cara tem a renda presumida de 2 ou 3 mil reais, mas ele mudou a vida dele, ele tá ganhando melhor, agora ele tá gastando mais no cartão. Então ele tá gastando, por exemplo, a soma das dívidas dele no cartão, ele tá dando 3 mil reais. A renda presumida dele é 3 mil reais. Então as empresas já vão achar que ele tá super endividado, tá certo? Então vão negar crédito à pessoa. E como é que você sabe, como é que você tem ideia da sua renda presumida, tá? Primeiro eu vou dizer pra você como é que eles chegam a essa conclusão da sua renda presumida em cadastros que você preenche por aí e também lá pelos gastos que você faz, que vão todos lá pelo cadastro positivo. Então pelo cadastro positivo e outros cadastros que você tem, por aí eles conseguem presumir a sua renda. Até pela sua localidade, pela sua residência eles conseguem presumir sua renda. Mas às vezes você melhorou de vida e você quer gastar mais e não consegue por causa disso. E como é que você sabe a sua renda presumida? Veja só, a renda presumida aparece em diversos relatórios. Vou mostrar um relatório aqui pra você de uma empresa de crédito que a gente aqui do canal, a gente pega sempre. Ele é muito legal. Olha só que coisa legal. Veja só. Já apareceu aí pra você e apareceu pra mim. E agora eu vou mostrar pra você esse relatório aqui. Esse relatório aqui é o que muitas empresas utilizam quando você vai pedir um financiamento, amigo. Um financiamento de maior valor. É claro que você vai financiar uma geladeira ali. Ninguém vai poder pedir esse relatório aqui porque ele é vendido por R$25, tá certo? Então veja só. Esse relatório ele tá aqui e ele mostra aqui, primeiro aqui, ele mostra com o trabalho aqui, com o score de crédito muito mais avançado, tá? E olha só. Isso daqui é fundamental. Aqui, essa pessoa aqui, ela tem aqui a renda presumida dela de R$2.000 a R$3.000. E às vezes ela gasta mais que isso. Ela tá numa situação melhor. Ela se casou e tem a renda do marido que se soma dela e ela quer melhorar essa situação. Então você que tá nessa situação assim, que você está assim, com a renda presumida baixa, amigo, você vai fazer o quê? Você vai atualizar os seus dados cadastrais. Você vai procurar o seu banco, atualizar os seus dados cadastrais. Atualiza também no Serasa. Você pode, inclusive, pensar na possibilidade do Serasa 3.0, tá? O que é o Serasa 3.0? Você vai dar a sua senha do banco pro Serasa pra ele olhar lá a sua situação. Ele vai ter acesso aos seus dados bancários. Isso vai aumentar aí sua renda presumida. Isso pode ser bom pra você. Você atualizar os seus dados cadastrais é bem legal, amigo. Porque isso aqui tudo são dados cadastrais que vem aqui. Então veja só. De localização também, seu endereço. Se você melhorou de vida, você tem que mostrar que você melhorou. Você não pode ficar caladinho, tá? Então faça isso daqui. E você que quer ter acesso a um relatório desse completo, olha só quanta informação que vem aqui. É informação demais. O que você vai fazer? Você também pode comprar esse relatório. Esse relatório eu explico ele todinho aqui dentro do nosso curso na área de membros, tá? Então você que quer ter acesso a isso, você que quer ser membro do nosso canal, clique no botão abaixo escrito aqui. Seja membro, tá certo? A gente cobra uma taxinha pra você ter acesso a tudo isso daqui e você vai pegar dois relatórios. Esse daqui e o do Banco Central, tá certo? É muito legal, pode facilitar muito a sua vida. Esses dois relatórios, eles são vendidos. Não é vendido pra mim, amigo. Você vai pegar na base dessa empresa, tá? Custa R$25,00 cada pra você que quer ter mais crédito e quer ter facilidade de crédito, tá bom? Isso aqui ajuda muito, amigo. Olha, às vezes você descobre coisas aí que você nunca imaginou. Hoje em dia, na era aí da tecnologia, da inteligência artificial, uma pendência, ela pode se espalhar em diversos lugares, tá certo? E você com um relatório desse, ele é o mais completo do mercado. Eu demorei muito pra ter acesso a esse tipo de informação. E você vai ter acesso agora, clicando aqui no botãozinho abaixo, seja membro, tá certo? Você vai ter essa possibilidade de pegar esse relatório aqui e assistir dois vídeos completos, que eu explico todo o passo a passo desse relatório, tudo que você precisa saber. Além de outros vídeos, o que eu falo tudo sobre a prescrição, outro que eu falo pra você aprender a fazer uma análise de uma proposta comercial de um banco. Às vezes a pessoa não sabe nem se a proposta é boa ou se é ruim. Você vai ver tudo, vai ver Banco Central, vai fazer o cálculo, enfim, você vai fazer uma análise da proposta pra você não se enrolar mais ainda nas dívidas, tá bom, meu querido?